Leandro, como é que é estar de volta à Académica? É um momento bastante importante para mim, já há alguns dias que estamos em negociação para se concretizar, felizmente hoje foi possível, estou bastante feliz por estar de regresso à Académica, senti-me bastante bem o ano passado e a minha vontade também foi, ouviram a minha vontade, sabiam-me que eu gostava de vir para aqui, gostava de relançar a minha carreira e sinto que isto é o sítio ideal para voltar a relançá-la. Tu achas que a Coimbra e a Académica são o cenário ideal para a tua carreira neste momento? Já conheces bem o clube, já que estiveste o ano passado, era aquilo que tu pretendias mesmo regressar a Coimbra nesta fase da tua carreira? Sim, sem dúvida, a partir do momento que o ano passado fui recebido como fui, sempre tive o apoio de todas as pessoas da Académica, dos adeptos, de toda a gente e este ano as coisas não correram tão bem numa experiência na Primeira Liga e no outro clube, sinto que voltar aqui era um passo em frente e não um atrás, como muita gente pensa que é, sinto que é um passo em frente porque a Académica ajudou-me muito e eu sinto que também ajudei a Académica e estou aqui de novo para retribuir isso e também para ser ajudado pela Académica como espero ser. Eu sei que tens acompanhado a Académica, já foste ver inclusive alguns jogos da equipa tanto em casa como fora, como é que tens visto a prestação da Académica nesta época? Desde que saí sempre acompanhei a Académica, desde o início do campeonato, vejo uma boa equipa, uma equipa que certamente não é de 2ª Liga, ainda agora no Estadil viu-se, não só pelo jogo, pela qualidade de jogo que tiveram, mas pelo apoio dos adeptos que tiveram, certamente não é um clube de 2ª Liga e estaremos aí na luta para voltar a colocar a Académica onde merece. Algumas caras deste grupo tu já conheces, outras nem por isso não estavam cá o ano passado, como é que foste recebido, como é que foi este regresso aqui à Académica? Foi bastante bem recebido, também mantive sempre contato com alguns jogadores aqui, com o João Real, com o Marinho, com o próprio piloto, sempre mantive o contato, nunca me desliguei da Académica, sempre acompanhei e fui muito bem recebido por todos, outros também já tinha encontrado na seleção, no caso José Costa, fui muito bem recebido e espero ser mais um para ajudar, para ajudar o grupo e o clube. Os adeptos também já conheces bem, viste também no Estoril esta mobilização de adeptos neste jogo da taça, que mensagem é que tu gostarias de deixar nesta altura em que regressas aqui a Coimbra e à Académica? No ano passado, quando exatamente a mesma pergunta me fizeste, eu prometi trabalho, é a mesma coisa que vou prometer este ano, o máximo trabalho, o máximo empenho e é a única coisa que posso prometer, não posso prometer mais nada, mas trabalho e dedicação certamente vão ter a 100% da minha volta.